O que eu quero fazer é mudar as vidas de um grupo de pessoas com o mesmo material que eles lidam com todos os dias. Sou o Vicky, prazer. Eu queria fazer a entrada dos catadores e o dinheiro todo da venda das fotografias iria reverter pra fazer alguma coisa mudar aqui. Alô, galera! Mas, olha só, o Vicky... É... Isso é meu futuro. Então, aqui nesse lixo eu invento muita coisa. E eu também me sinto muito bem aqui nessa árvore, nesse lixo. Aí vi aquele livro grosso assim, todo um chorumado. Aí tava escrito, o príncipe de Maquiavel. Aí me deu um neurose de ler. Muito bom! Pensando assim, o que que você vai fazer na hora que você sair daqui, ele já vir gramático? O momento onde uma coisa se transforma em outra é o momento mais bonito. Aquele momento é um momento mágico mesmo. Eu não tenho vontade de ficar aqui, não. Pra que isso e por que isso? Obrigado! Caraca, maluco! Eu espero que o Hisk vai pagar. Eu espero que o Hisk vai pagar. Eu espero que o Hisk vai pagar. Plut número 272. Seja ótimo trabalho de Viac Muniz. Pictures of Garbet. Amém.